Mais um vídeo de Amor Doce aqui, porque todo mundo ama Amor Doce. Eu amo muito Amor Doce. Pra mim, é o melhor jogo já feito na fase da Terra. Troquei de PC só pra um PC mais potente, pra poder jogar Amor Doce. Porque é um jogo que requer muitas habilidades. Deixa o like, se inscreve no canal e bora... Olha meu muqui. Não, não, não. É a cidade, filha. Ah, não. Aí, achei. Pets fofinhos. Tem alguém que quer falar com você. Meu coração tá batendo tão rápido que eu vou ter um ataque cardíaco. Eu acho que eu sei de quem ela está falando, ablando. Mano, eu não ia querer ver ele, com todo respeito. Vou deixar você as ações, tentei não se matar dessa vez. Mano, a gente não tentou se matar, a gente só acabou com a vida do menino. Ela foi embora sorrindo, vai lá. Quase igual, né? Quase. Mas ela é muito bem-vinda, mas é difícil de encontrar a vontade dela. Quer dizer que foi ela quem te forçou a ver me ver? Digamos que ela aconselhou, com muita convicção. Eu não quero que você se sinta obrigada a falar comigo. Não abre. Gente, procura um pouco assim. Imagina que devo te pedir desculpas. Ah, ele tá pedindo desculpa? Caraca. Não acredito. E eu pensei que ele não queria me perdoar. Cara, esse diálogo demora pra caramba, sabe? Que ódio. O que você fez não foi nada fácil. Foi um gesto que exigiu coragem e uma boa dose de amizade. E eu não quis se admitir. Eu olhei pra ele sem dizer nada. Mano, eu ia falar pode querer ir embora. Você ainda está chegando comigo? Não, porque com certeza ela não ia estar bangada com ele. Porque ele é um rostinho bonito e tem prioridade, né? Eu... Eu entendo que se você não conseguir me perdoar pelos horrores que eu te disse. Mas, por favor, prometa que vai pensar no assunto. Ah, mano, eu não ia responder nada. Aí eu ia responder literalmente um pode crer. O que que eu falo? Também de bobo. Bobo. Meu irmão, você é um bombão. Bobo! Eu pulo no pescoço dele. Que isso? A gente pulou no pescoço dele? Que isso? Essa cara não viu claro, mano. Mano, cadê o... O Toranja, velho. Pra ver uma cena dessa. Minha caixão pra segurar essa menina. Claro que eu te perdoo. Obrigada. Eu acho que ficaria sim... Ficaria em sentido se você não tivesse... Se você tivesse virado as costas pra mim após... Após tudo que aconteceu. Que ideia! Mas como você tá aí, o seu pai, ele morreu? Eu espero que sim. Eu não moro mais com meus pais. O caché me aconselhou a emancipar eles. Eu detesto que tenha que dizer isso, mas... Ele me deu uma ótima ideia. Mano, é tipo um... É tipo um menino burro de 16 anos aconselhando outro menino burro de 16 anos. Que foi na burrice do menino de 16 anos. Ah, não foi tão burrice assim. Mano, ele ia se manter com o quê? A vida é o... Acho que é o que eu podia ajudar, né? Eu acho que ele... Não, mas os pais... Se ele é emancipador, ele não depende mais dos pais. Então, tipo, financeiramente... Não, não depende, mas talvez o pai ajudaria mesmo assim. Será, vai? O prazer é louco. Mas sim, claro, eu deveria ter pensado nisso antes, né? Eu sei que esse tipo de solução só poderia vir dele. Mas confesso que eu não consigo entender porque ele quis me ajudar. Tá. Talvez porque ele tenha um bom coração. Eu acho que nem ele sabe. Ou eu mandar essa. O caché não é bobo. Ele soube separar as coisas. Ele fez o que deveria, mas fiquei na dúvida. Como se consegue uma emancipação? Meus pais tiveram que aceitar o acordo proposto pelo juiz. Não me diga que eles aceitaram sem dizer nada. Eu não dei muita escolha para eles. Se eles não me aceitassem, eu iria contar todos os meus servidores sociais. Servidores sociais, senão no final todo mundo saiu ganhando. Caraca, e o menino? O menino, ó. Tem um acordo justo, se podemos dizer isso. No acordo, eles pagam o meu apartamento em Vasca. Eu avisei meu pai que ele não deveria, de hipótese alguma, desviar uma só violência contra mim e para a Embry. Porque eu não vou tolerar isso e iria agir definitivamente. Ah, eu não sei se ele ia bater na... Sei lá, louco. Sim, com certeza. Bom, eu nunca pensei que ia chegar a esse ponto, mas ameacei meus próprios pais. E agora eu moro sozinha. Caralho, ele virou um bad boy, rapaziada. Ele virou castiel, mano. Ele virou castiel loiro. Você encontrou um apartamento no centro? Sim, é simples, mas é legal. Eu poderia... Eu ia literalmente perguntar se eu podia visitar. Mas eu não sei se eu posso aqui. Mas eu acho que é mais legal falar e eu fico feliz em saber que você tem um canto só seu. Cara, diz a loida que são neutras. Mano, eu vou perguntar se eu posso visitar, velho. Ai, graças a Deus. Sim, por que não? Quem sabe um dia... Após a tona de Nathaniel, tudo voltou ao normal. Bom, faltam alguns detalhes ainda. Nathaniel está um pouco diferente. Pô, gente, deixa o moleque. Ele parece mais contraído, menos fechado do que antes. Ele mudou até de look. Ué, eu não toquei a mesma roupa de sempre? Não, ele trocou agora. Ele trocou agora. Estou com a impressão de que agora ficou mais fácil dialogar com ele. A emancipação do Nathaniel foi uma notícia de toda a escola. E ele ficou tranquilo. Caralho, agora ele está se vestindo igual um médico do Grey's Anatomy. A verdade é que ele mudou de estilo há um bom tempo, mas eu não consegui me acostumar. Antes era gravata com os caminhos. É, não, na moral, velho. Aí voltou a ser médico, cara. Agora ele virou médico. Algum problema? Sim, parece que eu estou no Grey's Anatomy. Não, apenas eu não sei se já te disse isso, mas eu acho que suas roupas novas combinam muito com você. Você encontrou o seu estilo de Grey's Anatomy. Uhum. Esse estilo já sou. Eu precisava mudar por fora também. Eu me sinto diferente e eu quero que todos vejam isso. Vou mudar por fora, mas você colocou uma camisa diferente, você não fez nada. Mas tudo bem. Por acaso não foi a Rosa que a gente deu esses conselhos, né? Não, penso que eu disse assim. Você parece bem disposto. Mas parece que ele ficou mais forte, né? Não sei. Não, mas ele já é fortinho. Acho que será só a roupa que não valorizaram. Ah, é, por isso. E eu fui pego de um flagrante. Na verdade, tem um projeto. O sino tocou. Nossa, parece que... Meu Deus. Indica no início das aulas. Vamos embora. Eu te conto depois. Conta aí, velho. Mas eu queria só falar rápido. Depois, eu já te disse. Eu me importo, velho. Conta pra nós. E se você se comportar, que é isso? Ah, e era comportar. Eu tinha de importar, velho. Tipo, se você não se importa de a gente falar depois. Ah. Caralho, velho. O Nathaniel tá virando o hetero top. Você está fazendo cachete. Venha, você vai se atrasar. Tia, vai cagar, mano. Deixa eu. Caralho. Você vai causar, mano? É o meu problema mesmo. Fiscal de aula agora? Silêncio, por favor. A vontade. Você trouxe o seu exercício? Eu quase esqueci o meu quando eu estava arrumando minha bolsa hoje de manhã. Mano, eu li exército. Eu acho que eu tô muito com sono. Hein? Um exército. Mano, você trouxe o seu exército? Eu falei, mano, que exército? Exército de bens, mano. Exército. Silêncio, todo mundo. Antes de começar, eu gostaria que vocês me entregassem os exercícios. Parça, que exercício? Quais exercícios? Graças a Deus. Sobre a industrialização, senhor. Nossa, o burburinho ouviu-se na sala. Eu acho que não sou a única a descobrir. É, esse cara não falou nada. É a primeira vez que eu vejo isso. A maioria não entregou o trabalho. Mano, é um surto coletivo que você teve. Não tem trabalho, não. Mano, é impressionante que só nesse episódio 24 que a gente teve aula. É verdade, velho. Depois de 24 episódios, a gente tá na aula, velho. Professor, se a grande maioria não ouviu falar desse exercício, talvez o problema venha do senhor, não acho? Caralho, mano. Mas agora ele tá peitando todo mundo. É professor, ninguém para, Nathanael, velho. Nem a véia do cachorro. Essa foi a primeira vez que eu vi o Nathanael bater de frente com o professor. Agora ele tá achando que ele pode bater de frente com qualquer pessoa, velho. Além disso, ele faz parte do grupo que não fez o exercício. Xinga, eu nunca fui em severo com vocês, mas não é um motivo pra você... Fazer pouco caso de mim. Eu não esperava isso de você, senhor. Não é que ele fez pouco caso. Eu acho que as palavras que ele usou foram chatas. Eu fiz infeliz, mas... Ah, ele foi infeliz na fala dele. Professor, por favor, seja indulgente. Talvez o senhor possa dar um pouco de tempo extra aos que não fizeram. Ó, mandou bem a menina que eu odeio. Bom, eu posso adiar a entrega do trabalho para amanhã, mas não além disso. Tá suave, mano. Amanhã... Uma noite não é o suficiente, senhor. Não poderíamos ter mais uma semana a mais? Nossa, uma noite? Pra fazer um... Bom... Claro que não. Já que é assim, todos aqueles que não entregarem o exercício pedido amanhã serão punidos. Tá puta, hein? Eu nunca tinha visto professor puto. Outro professor fica puta. Eu vi a Kim puxicar novamente. Puxa, eu não sei qual o bicho mordeu. O que será? Porra. Você quer falar alguma coisa, senhorita Kim? É... Não, não, senhor. Pela manhã, eu me dei conta de que eu estava realmente com dificuldade para me concentrar na aula. Mesmo me esforçando. Déficit. Eu tenho que parar de me distrair com tudo. Déficit. O que acontece na escola fora da sala de aula. Déficit. Fiquei curiosa para saber o que o Nathaniel queria me contar. Não, certeza que não é nada demais. Professor Frye. Pareceu preocupado. Ele está murmurando algo. Eu dei um passo para o lado para me desviar dele. Mas ele mudou de direção bruscamente e quase se bateu comigo. Ah, eu sinto muito, senhorita Ines. Eu sou a cachiette, velho. Me respeita. Estou sabendo. Obrigada. Sinta muito. Mas eu tenho muita coisa para fazer. Diferente do que muitos pensam, eu trabalho aqui. Não sei muito. Coitada. Porra, Nathaniel. Porra, vai se fuder esse menino mimado da porra. Eu nunca disse o contrário. Ele fudeu com nós, velho. Gente, se fudeu. Saia daqui e precisa de calma para terminar os deveres que o professor fará. Você sabe escrever, velho? Isso aí já é um avanço gigantesco. Eu sei que essas meninas aí não sabem se eu não. Eu vou adiantar para vocês, viu? Como é que? Cadê eu? Nossa! Quer dizer que agora você não faz mais os seus deveres de casa? Como tu sabe disso, irmão? Estão na mesma sala hoje de manhã. Não sei se você está sabendo. Visto o número de pessoas que esqueceram de fazer exercício, tinha mesmo que ser um bom observador para perceber que uma pessoa em particular não tinha entregue o seu trabalho. Alguém tem que te supervisionar. Você sempre se mete em confusão quando está sozinha? Eu não sei do que você está falando. Eu devo entender isso como uma proposta para me ajudar a fazer meus deveres? Nossa, aqui é bom, hein? Aê, cara. Olha, eu sei flertar, mano. Se liga. Ataquei, acostumado com o cachorro. Ah, ok. Estou salinhando. É, meu cabelo é igual o dele agora. Ah, é uma má ideia. Visto que irei trabalhar sozinha, com certeza eu irei me dar mal. Se seguir sua lógica. Pare, eu vou acabar chorando. Ele faz um sorriso irônico que me dá uma raiva, velho, porque eu odeio pessoas irônicas. E aí ele sorri de uma tal forma que eu não tenho vontade de dar um soco no computador, velho. Que isso? Me irrita. Olha a cara desse menino, velho. Então, conversei com o Nathan... Ai, velho, muito. Então, conversei com o Nathaniel hoje pela manhã. Acho que a emancipação liberou realmente. O que a gente vai esperar que isso me interessa? Caralho. Vai, toma também, né, porra, velho. Ó, não sei. Talvez pelo fato de você ser responsável por tudo isso. Essa história não me interessa mais. Pelo que vi, o problema foi resolvido. Agora me deixa em paz. Pensei que tudo iria melhorar. Ah, não ia melhorar. O cara só fez a boa e... Beise. Não é bom, né? Ele foi humilde. Aproveite bem o tempo que te resta. Mano, o quê? Você acha que eu não vi você conversando com o meu irmão? Após tudo que você fez, você ousa falar com ele. Ah, vai se fuder. Tá, vou ler o que tá escrito. Eu entendo que você esteja com raiva, mas... Eu não esqueci que você me deve uma semana de escravidão. Mas após tudo que você fez, merece bem que eu... Nossa, a gente tá devendo um... Nossa. É, viu? Você não quiser mexer com um caché? Olha aí, ó. Toma. É verdade. Embre, tente e entende. Cague a boca. Tudo era bem legal antes de mudar sua esforgada na escola. Eu te deixei em paz por um bom tempo. Mas se eu fosse você, ficaria esperta a partir de agora. Ah, vai se fuder. Meu sentimento de culpa diminuiu, mas eu não consigo me ver brigando com ela. Eu imagino que ela ainda esteja jangada comigo. Ai, mano, essa mina é muito frouxa, velho. Ela deve ter sofrido. Ai, vai se fuder. Ai, achei. Olha. Eu acho que já sei o que você quer me perguntar. Manda aí, então. Eu acho que estou começando a entender como você é pensando. É que eu... A menina tinha perguntado se era tão previsível assim, mas é que eu mandei um manda aí, então. Aí não fez sentido. Então, qual é esse famoso projeto que você gostaria de falar comigo? Bom, acho que eu moro sozinha, agora que eu moro sozinha, eu vou poder fazer coisas que meus pais não me deixaram fazer. Caralho, velho. Nossa senhora. Você vai autorizar uma nota menos do que oito? Como assim? Eu não sei o que eu mando. Como assim? Como assim? Como assim, velho? Na verdade, meu projeto tem a ver com o fato de viver sozinha. A independência me agrada, mas eu gostaria de ter uma companhia. Você adivinha do que eu estou pensando? Puta, ele quer morar com nós. Ah, ele vai adotar o gato lá, velho. Você está pensando em encontrar uma amiga? Acertou. Eu estou pensando em adotar um gatinho, claro. Inclusive, eu acho que já comentei com você sobre isso. Legal. Eu sempre gostei de animais. Não é à toa que eu gosto de você. Gatinho. Gatinho. Mas meus pais não são muito fãs. Se você preferir, poderemos ir para o pet shop juntos amanhã, depois da aula. Eu quero ficar sabendo mais sobre alimentação, cuidados, esse tipo de coisa. Adotar um animal é um ato que precisa de ser bem pensado. Sabe o que é o foda? É porque, tipo... Não é uns rolês, tipo assim, de amigo. O cara, ele convida numa segunda intenção. Ah, eu estou vendo que o seu senso de responsabilidade nunca está muito longe. Então, você vem comigo? Não. Eu adoraria te acompanhar, vai ser legal. Ah, né? Tá bom. Quem responde? Que bom, velho. Que bom. Estou contente que podemos passar um bom tempo juntos. Você não está mais andando por mim? Vamos falar... Caralho, gaguejei é porque eu estou puta. Não vamos mais falar sobre isso. Vamos virar a página. Fica contente em ouvir isso. Nós nos vemos mais tarde, então. Tá bom, fechou. Ah, finalmente te encontrei. Fala aí. Já faz um tempinho, então você não fala pra mim ou pra sua mãe como está saindo da escola. Antes você não nos contava o que fazia nas aulas. Mano, só perguntar. Mano, é que a gente não vai pra aula, velho. Então, eu estava me preparando pra fazer meu exercício de história. Verdade? Você sabia que a história foi sempre uma das minhas matérias preferidas? Talvez eu possa te ajudar. Então ajuda a nós aí, velho. Eu expliquei pro meu pai o tema do dever e eu tinha apenas essa noite pra fazê-lo. Eu não contei... Eu não contei... Ah, tá. Ela não contou, né? Do exercício e tal. Ele não precisa saber que eu estou tão dedicada nos estudos assim. Quando terminamos já era tarde. Pô, o pai ajudou. Muito obrigada, pai. Não sabia que você conhecia tanto sobre o assunto. Vai dizer que o tema foi realmente interessante, você não acha? Eu confesso que não sou tão apaixonada assim pela industrialização. Mano, eu não mandaria essa, mas... É um período complicado, mas eu tenho a impressão que você entendeu várias coisas da minha explicação. Verdade, mas graças a você. Eu fico feliz em te ajudar. Não insistir em dizer quando tiver dificuldade, se você tem capacidade. Seria uma pena não aprofundar nisso. Ok, fiquei tranquilo. Não vou esquecer disso. Amém. Que sorte a minha ter um pai que me ajudou. Cadê o gato? Foi com toda essa confiança que acabei voltando pra escola no dia seguinte. Caralho, preciso de uma confiança. Coloca o dever de casa no armário? Que armário, velho? Bora no fundo. Ah, é no fundo? Então, qual você está indo com o dever de casa? Eu estava um pouco em pânico com a ideia de fazer em tão pouco tempo, mas meu pai me ajudou. Ele gosta do tema. Acho que não irei tão mal. Que bom, mas cuidado. Já faz bastante tempo que nossos pais saíram da escola. Às vezes eles pensam em conhecer o assunto, quando na verdade não. Ó, depende, meu pai precisa conhecer do assunto. Bom, no final, sou a única culpada pela situação. Eu deveria ter anotado melhor meus deveres. Ó, você não é a única. Pois é. Estou contente em voltar a ter preocupações normais. Ah, Anika, eu não sei se eu já te disse, mas estou super orgulhosa de tudo que você fez para o Netanyahu. Se eu pudesse falar alguma coisa, me dê um abraço. E só contente em ver que você voltou a ser como era antes. Mas não tinha mudado. De uma certa maneira, sim. Você sempre estava com a cabeça nas dúvidas e não podia conversar muito. Você tinha saudade. Tá. Vamos lá. Eu abri meu armário e coloquei o meu exercício. Ai, meu tornozelo. Ninguém precisa de ajuda. Parece que vem da escadaria. O que te deu para gritar dessa maneira? Eu acho que quebrei meu tornozelo e tropeçou nas escadarias. Ah, velho, problema seu. Foda-se. Vai arrastando, velho. Está doendo, eu já te disse. Tá, vem cá que eu vou te ajudar. Você apoiou em mim e a gente está ajudando ela. Então, você vai rasgar minhas roupas e continuar puxando assim. Por que está acontecendo aqui? Eu acho que ali torceu o tornozelo. Não, eu quebrei. Mano, para você quebrar um tornozelo, você precisa de muito, velho. O que você acha? Pode deixar que eu vou levá-la para a enfermaria. Não precisa falar desse tom comigo. Você está tentando ajudá-la. Você passou o tempo todo me contrai. Velho, foda-se. Vai você e o seu tornozelo para a puta que pariu, velho. Sai da frente. Nossa, que menina insuportável, velho. Bang. Puta, alguém atirou. Cuidado. Ah, desculpa aí. Pobre, coitada. Velho, o que é isso? É uns diálogos que... Ué, não era para encontrar a galera na sala de aula, velho? O último número do jornal da escala não saiu ainda. Está aí, velho. Eu acho que a Peggy está com dificuldade sem sair da punição, graças a Deus. Ah, tá, menina. Está punida. Eu entendo. Nunca fui punida, mas deve ser horrível. Ah, para você ser punida tem que fazer alguma coisa. Se bem que ela fez por merecida. É. Parece que ela estava escondida embaixo do sofá dos professores. A cena deve ter sido engraçada quando a diretora a encontrou. Eu achei que... Não, eu confesso que achei graça, mas o sorriso da Bia quase me deu vontade de defender a Peggy. Eu odeio essa menina, velho. Eu tenho certeza de que ela vai terminar dando a foto por cima. A Peggy não é do tipo que fica deprimida. Falando nisso? Alguém viu a Peggy recentemente? Claro, porque você está procurando ela na boca? Eu a vi, mas de longe. Acho que ela quer ficar mais discreta. No caso da manhã foi bem calmo. Eu percebi que a Embry me olhava de uma forma estranha. Era hora de eu ficar esperta. O falo do professor Ferraz vai começar. Eu preciso pegar mais exercícios no armário. Ai, oh, eu achei... Bem... Mano, eu acho... Que cor que você acha que é o gato que o Nathaniel vai pegar? Ah, não sei. Amarelo? É, a Malu já sabe, né? Ah, não. Eu acho que vai ser um gato laranja ou um gato preto. É isso. É isso. Eu te abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.